O Homem-Primata Capitais do selvagem Eu aprendi, a vida é um jogo Cada um por si, Deus contra todos Você vai correr e não vai pro céu É bom aprender, a vida é cruel O Homem-Primata, Capitais do selvagem O Homem-Primata, Capitais do selvagem Eu me perdi na selva de pedra Eu me perdi, eu me perdi Como quisiera poder vivir sin ai Como quisiera poder vivir sin ai Me encantaria quererte un pouco menos Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin ai Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaria robar tu corazón Como quisiera poder vivir sin ai Amém. Amém. Amém.